Fala pessoal, beleza? Mesmo atrasado eu vou falar de um assunto aqui porque ele retrata demais a nossa realidade. Anitta foi eleita a mulher do ano por uma revista famosa aí que eu não sei o nome e nem me interessa saber. Anitta ficou agradecida como qualquer famoso homenageado também ficaria e disse em entrevista que só aí parou para pensar, parou para refletir, quanta coisa boa ela fez no ano de 2017 e agradeceu. Eu não estou aqui para criticar Anitta se ela recebeu esse título e ficou muito feliz, desejo tudo de bom para ela. O que eu fico puto é com essa nossa realidade. Poucos aqui já ouviram falar sobre Ellie de Abreu Silva Batista. Ellie era professora numa escola em Janaúba, Minas Gerais e ela fez pouca coisa. Ela deu a sua vida para salvar crianças que iriam ali morrer carbonizadas. Um porteiro aí maluco da vida colocou fogo nessa escola e simplesmente trancou as portas. E nessa escola só tinha criancinhas pequenas. Aí todo mundo saiu correndo, as criancinhas não sabiam nem o que estava acontecendo ali. Iriam todas morrer queimadas, mas a professora Ellen simplesmente deu a sua vida para salvar todas aquelas crianças ali. Algumas infelizmente vieram a óbito, assim como a professora Ellen, que veio a óbito com mais de 90% do seu corpo queimado. Mas existem relatos, as testemunhas confirmam que Ellen, mesmo com o corpo em chamas, ela entrava e saía da escola para salvar a maior quantidade de criancinhas possíveis ali. Para salvar filhos de outras pessoas que às vezes ela nem conhecia. Mas ela deu sim a vida dela para salvar ali criancinhas inocentes. Aí me surge uma dúvida, será que Ellen não foi a mulher do ano de 2017? Porque esse assunto saiu na mídia de todo o Brasil. Não adianta falar que, ah, mas Ellen não era conhecida. A mídia toda, jornal nacional e tudo aí mostrou essa realidade. Mas Ellen saiu em alguma revista como a mulher do ano? Essa é a nossa cultura, idolatrar famosos e cuspir em nossos verdadeiros heróis. A cultura do certo é errado e do errado é certo. E para você, o que é que vale mais? Ensinar pessoas a rebolarem, nada contra com isso, mas dar a sua vida para salvar filhos de quem ela nem conhece. Quem é a mulher do ano para você? Vamos refletir mais aí sobre isso. Forte abraço, tamo junto.